E neste vídeo eu quero trazer para você algumas perguntas para fazer um bom exame de consciência antes de uma confissão. Ou você que está pensando se tem pecado ou não para ir se confessar, ir buscar este sacramento da confissão, aqui vão algumas perguntas para te auxiliar a ver se você está agindo corretamente e se estiver agindo de maneira errada, pedir perdão a Deus. Então vamos lembrar que a confissão é a oportunidade de pedir perdão a Deus e de receber o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão. Então antes de se confessar, reserve uns momentos de silêncio para refletir no que você fez de errado, no que possa ter prejudicado outras pessoas e no que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor. Uma confissão sincera permite a renovação da alma e a sua abertura à graça de Deus. Então vamos acompanhar estas perguntas. Eu neguei ou abandonei a minha fé? Tenho a preocupação de conhecê-la melhor? Recusei-me a defender a minha fé ou fiquei envergonhado dela? Existe algum aspecto da minha fé que eu ainda não aceito? Eu disse o nome de Deus em vão? Pratiquei o Espiritismo ou coloquei a minha confiança em adivinhos ou horóscopos? Manifestei falta de respeito pelas pessoas, lugares ou coisas santas? Faltei voluntariamente à Santa Missa? Nos domingos ou dias de preceito? Recebi a Sagrada Comunhão tendo algum pecado grave e não confessado? Recebi a comunhão sem agradecimento ou sem a devida reverência? Fui impaciente? Fiquei irritado ou fui invejoso? Guardei ressentimentos ou relutei em perdoar? Fui violento nas palavras ou ações com os outros? Colaborei ou encorajei alguém a fazer um aborto ou a destruir embriões humanos, a praticar a eutanásia ou qualquer outro meio de acabar com a vida? Tive ódio ou juízos críticos em pensamentos ou ações? Olhei os outros com desprezo? Falei mal dos outros, transformando o assunto em fofoca? Abusei de bebidas alcoólicas? Usei drogas? Fiquei vendo vídeos ou sites pornográficos? Cometi atos impuros, sozinho ou com outras pessoas? Estou morando com alguém como se fosse casado sem que o seja? Se sou casado, procuro amar o meu cônjuge mais do que a qualquer outra pessoa? Coloco meu casamento em primeiro lugar e os meus filhos? Tenho uma atitude aberta para novos filhos? Trabalho de modo desordenado, ocupando tempo e energias que deveria dedicar à minha família e aos amigos? Fui orgulhoso ou egoísta em meus pensamentos e ações? Deixei de ajudar os pobres e os necessitados? Gastei dinheiro com o meu conforto e luxo pessoal, esquecendo as minhas responsabilidades para com os outros e para com a igreja? Disse mentiras? Fui honesto e dirigente no meu trabalho? Roubei ou enganei alguém no trabalho? Cedi à preguiça? Preferi a comodidade ao invés do serviço aos demais? Descuidei a minha responsabilidade de aproximar de Deus os outros com o meu exemplo e a minha palavra? Pois bem, essas são algumas perguntas para te auxiliar antes de buscar um padre, um sacerdote para uma boa confissão.